Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu e minha irmã estamos aqui na horta hoje. Ela está aqui, colocando os tijolos para mim. Olha como essa horta está ficando bem bonita. Dá um alô aqui, Zé, para o pessoal do YouTube. Bora, galera! Estamos aqui, depois vocês vão ver o trabalho que a gente está fazendo aqui. Olha aí, como está ficando legal os canteiros que estão faltando. A gente está terminando de colocar. Mas pessoal, o que eu vim fazer aqui hoje, eu vou estar plantando batata ingresa da rosa. Batata asterixi. E vou ensinar para vocês como plantar. E também vou estar plantando uns gengibre. Eu fiz um canteiro ali e vou mostrar para vocês o passo a passo para plantar e o tempo que a gente vai levar para colher. Para a gente poder estar colhendo junto. Bora lá comigo? Bora! Aqui, gente, a gente vai estar plantando essa batata aqui. Está vendo? Eu comprei ela e deixei ela um tempo, no cantinho da tela, nascer esses brotinhos. Ó! Estão todos já brotando, ó! Essa aqui é uma batata, aquela batata rosada. Ela é boa para... Ela é uma batata mais enxuta. É boa para quem gosta de fazer batata assada, batata frita. Ela é ótima. Está vendo? A gente vai estar plantando a batata. Gente, a batata, ela gosta de 6 a 7 horas de sol por dia. Ela precisa do sol para desenvolver. Gosta de uma terra úmida, mas não encharcada. Que se tiver uma terra encharcada, ela apodrece o desenvolvimento dela, sabe? Eu fiz um canteiro ali, onde a gente vai estar plantando essa batata. Eu usei bastante matéria orgânica debaixo das árvores e utilizei esterco de gado. Vou plantar a metade. Eu vou estar plantando essa batata aqui e vou mostrar para vocês. Aqui é o canteiro que eu fiz, ó. É um canteiro onde tem bastante matéria orgânica de folhas. A gente colou embaixo das árvores. Aqui eu utilizei 7 carrinhos dessa terra. E 3 carrinhos de esterco de gado curtido. Não molhei, vou plantar primeiro. Depois eu vou vir aguando. A batata, gente, como eu estou plantando ela aqui no lugar onde pega sol extenso, eu vou estar aguando ela de manhã e de tarde. Mas se você plantar ela onde vai pegar só metade de sol por dia, você pode estar aguando ela só a partir da manhã ou de tarde, tá? Então vamos plantar aqui para poder vocês verem. Depois eu vou estar botando os tijolinhos também aqui em volta. Ah, gente, aqui eu fiz um canteiro e vou colocar algumas de batata. Se podia cortar essa batata, eu podia cortá-la aqui. Mas aí eu teria que deixar ela secar, entendeu? E eu não quero correr o risco de perder a batatinha. Então, ó, vou botar elas assim. Deixar só um pouquinho dela destampada por cima. Ó. Não tem erro, gente. Eu já colhi batata assim. Dá certo. Fiz um canteiro bem alto. Meu canteiro está com mais ou menos, ó, de 30 a 40. Para ela poder ter espaço dela nascer. E a terra está bem fofa. Entendeu? Vou plantar mais aqui. A terra está bem adubada. É só você fazer isso. Depois é só aguar. Vai levar de 110 a 120 dias para a colheita. A batata. Se você quer uma batata que você colhe mais rápido, aquela batata coquinha, ela é ótima. Ela nasce mais rápido. Ó, gente, assim. A gente planta a nossa batata aqui, tá? Então, ela precisa de 6 a 7 horas por dia para desenvolver, tá? A água, se você estiver num lugar onde pega só o dia todo, água de manhã e de tarde. Se pega só a metade de sol, só uma vez por dia. Isso vai colher entre 110 e 120 dias, certo? Agora eu vou preparar. Agora, gente, nós vamos plantar aqui a nossa gengibre, ó. Aqui eu comprei as mudinhas de gengibre. Ela já está desenvolvendo. Você pode comprar ela, assim, se você não conseguir pegar com alguém que tenha já plantada as sementes, as raizinhas. Você pode comprar no supermercado. Toda a gengibre que tiver com essa pontinha, gente, ela nasce. E desse pedaço aqui nasce várias raízes. Então, é muito bom você plantar gengibre na sua casa. Ai, Ju, a gengibre demora muito para você colher, é, gente. É de 7 a 12 meses para você colher o gengibre. Como é que você vai saber quando você vai colher ela? Ou você vai botar a data quando você está plantando ela, tá? Ou quando você vê que as folhas delas estão todas amarelas caindo, tá? Na época de você colher. A terra dela, gente, é a mesma coisa da terra da batata. Ela precisa de uma terra bem soltinha, com bastante matéria orgânica para poder as raízes delas crescer e desenvolver. Ela também gosta de 7 a 8 horas de sol por dia, tá bom? E eu pra água também sempre de manhã e de tarde, se você plantar no lugar onde, gente, que pega muito sol. Se for um lugar que pega pouco sol, você água uma vez por dia. Ela gosta de uma terra úmida, mas não encharcada. Por quê? Porque se você botar uma terra que fica muito encharcada, corre o risco de apodrecer, né, as sementinhas, as raizinhas. O modo de plantar é o mesmo. Eu posso cortar aqui ou plantar inteiro. Daqui, gente, vai nascer várias raízes de gengibre, desses ruzinhas que a gente vai plantar aqui. Ai, Ju, mas a gengibre demora tanto tempo para colher. Mas quando você colher, gente, vocês vão colher uma quantidade da gengibre que vai dar para vocês passarem o ano todinho. Porque ela dá muito. E a gengibre, ela não estraga. Você pode conservar ela num lugar fresco, que ela dura o ano todinho. Ou você pode ralar, desidratar, fazer o pó da gengibre, como você quiser. Então, por que é bom você plantar gengibre? Porque você vai plantar, ela vai colher uma vez por ano, mas você vai ter gengibre o ano todo para o seu consumo. Entendeu? Ai, é o tempo que você replanta as mudas de novo e no outro ano você retorna a colher de novo. Certo? Vamos embora plantar? Vamos lá, então. Aqui, ó, botei as raizinhas todos nos lugares que eu vou estar plantando. Você pode estar plantando ela entre um espaço e o outro da sua mão. Como é que você vai fazer? Tavou uma covinha, a terra está bem fofinha. Colocou a raizinha e tampa. Ai, Ju, pode tampar o botinho todo? Pode plantar, não tem problema. Tá vendo? Sempre na posição dos botinhos para cima. Aí você pode tampar. Vai ficar a mão, a terra está bem fofinha, não tem problema. Ó. Não tem erro, tá, gente? A gente está plantando agora. A gente está colhendo isso aqui lá para o ano que vem. Você que me acompanha. Se você estiver comigo aí até o ano que vem. Se você não enjoar aqui da horta no quintal de casa com a Ju, a gente vai estar colhendo junto aqui a nossa gengibre. Aí você vai falar assim, ai, Ju, eu estive plantando com você. Ó. A terra está bem fofinha. Aí plantei nesse quenteiro, ó. A metade batata e a metade gengibre. Agora nós vamos aguar. Agora, gente, nós vamos aguar. Logo assim você vai aguar, vai aparecer um pedacinho da batatinha, mas não tem problema. Depois você vem e joga outra poeirinha de terra por cima, tá, gente? Como eu falei com vocês, aonde você for plantar, se pegar só o dia todo, precisa água duas vezes por dia, né? Se for um lugar que pega pouco sal, lembrando que ela precisa de entre sete e oito horas. Vou botar entre sete e oito horas, porque a gente está plantando o gengibre e a batata no mesmo espaço. E a gengibre precisa de sete e oito. A batata também não tem problema. Mas se você plantar num lugar onde ela vai pegar menos sol em vaso, você vai aguar, né? Uma vez por dia. Espero que vocês gostem, gente. Do jeito que a gente plantou essa batata. E plante também pra você ter sucesso. Eu estou aqui plantando de um lado. A minha irmã está ali do outro lado, ó. Na batalha aqui me ajudando. Ela está me ajudando a fazer a nova horta aqui com os canteiros. Olha como que está ficando bonito, gente. Depois vocês vão ver que luxo que vai ficar essa horta. O lado de cá a gente só vai terminar de fazer mesmo quando o papai do céu resolver achar que devemos. Que a gente precisa, né? De verba pra estar fazendo isso. Mas até onde que deu pra gente fazer ficou aí, ó. Joia, como diz o outro. Né? Espero que vocês também curtam, né? Esse trabalho aqui que a gente está fazendo, ó. Legal. Né, Zete? Pede pouco pra curtir. A coisa mais linda do mundo. A Sara está chegando ali também. Então, vocês que gostaram, tem que fazer o que, Zete? Quem gostou? Tem que curtir. Não esqueça de deixar o like. Ativa o sininho e compartilhe. Eita, grô! É isso aí, pessoal. Deixa like, compartilha, comenta. Fica aqui na horta, no quintal de casa. Porque é bom a beça. Todo dia tem novidade. Ó, espia só com a linda que está ficando esse escanteiro. Gostou? Gostou? Então, ó, deixa aí, ó. Joinha. E compartilha. Um beijão pra vocês. Que o Papai do Céu possa abençoar a vida de cada um de vocês. Tremendamente nessa tarde. Viu? Ou nessa manhã, ou nessa madrugada. Não sei a hora que você vai estar assistindo. Importante que você esteja assistindo. E lembre sempre. Que você é importante demais pra o Papai do Céu. Viu? Isso tudo aqui, gente, ó. Sabe? O que a gente tá fazendo aqui. Isso daqui é providência do céu. Um beijão pra vocês. Ficam todos na paz. Ficam na paz. Ficam todos na paz.